Curtindo ao vivo a tela da EA Sports com essa chuvinha, mas aqui não tem tempo ruim. Vamos nessa com bom futebol. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. E vamos, Gia, pra mandar pro gol! Bem no lance, pega o goleiro. Cobrou na área. E o goleiro afasta. Dá um soco na cara dela. Mané pela lateral é perigoso. Tem liberdade pra correr por ali. Corta o passe para o ataque adversário. Passa pelo alto, quero ver com o ataque. Mané. Fecha a porta. Vai bem, faz a defesa. Cristiano Ronaldo tá em campo. É claro que a gente vai ficar de olho nele, cara. Vilaninho, ele tá... Pra fazer, pula frente. Pega o goleiro. Boa defesa. Cobra, atenção na área. Defendeu o goleiro fantástico. Essa tinha o endereço certo. Essa tinha o endereço certo. Bela cabeçada. Defesa melhor ainda. Ih, tentou afastar, mas foi mal. Leu bem a jogada. Passe interceptado. Bola pra fazer a defesa. Foi bonito. Escanteio curto. A bola fica por ali. Vem o passe pra trás. Deixam ele falando sozinho. Pra fazer o gol. Tarnelo goleiro pra defender. Em vez do cruzamento. Escanteio curto. Bom toque. Tem potencial pra chegar na frente. Bobiou, perdeu. Zagueirão vendido. Que defesa fantástica. Tenta achar espaço. Não deu em nada. Nada a bola fica com a defesa. Passe pro Cristiano Ronaldo. Falta marcada. Será que vem cartão? Era perigoso o ataque. Tá aí o cartão amarelo. Cartão bem aplicado. 2, 3, 2. 1, 2, 8. 2, 3. 3. esses últimos 15 minutos foram de domínio total o time tá sabendo se impor dentro de casa eles estão claramente buscando o gol da vitória tem só que caprichar um pouquinho mais na finalização corta a zaga o ataque era bom se precisar dá para tocar tenta direto defendeu tava esperto é escanteio jogo empatado será que agora afasta a bola o anderson talisca tenta por cima E aí para dar um bico Na estatística gol de quem tinha menos a poste de bola criava poucoeeey futebol da 1-0 Parecia tudo tranquilo Agora pode pegar fogo no jogo, Caio O time aproveitou a oportunidade que apareceu Vão crescer na partida Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui E o árbitro ergue o braço Acaba o primeiro tempo Mandou bem Gostei da fera aí, Caioba Pelo menos até aqui, até o primeiro tempo Não tem como não elogiar, né? Meteu aquele gol no finzinho do primeiro tempo Que deixou o time à frente no placar Bola rolando na segunda etapa Vitória parcial do Alnasser Vantagem mínima Mané Boa antecipação Mata o ataque A bola muda de lado Otávio Otávio Chega bem pra cortar o passe Ninguém rifa De pé em pé Quedendo a brecha pro empate Vem da partida pro gol Opa Valeu a intenção Valeu a intenção Arriscou o voleio Mas isolou Sem perigo Sem perigo E sem direção Defendeu Atenção Bola curtinha por ali Cruzamento Pro meio da área Perdem a chance Não deu em nada Talisca Segundo tempo 15 minutos Temos pelo menos mais 30 com bola rolando Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa Escanteio pro Alnasser A galera vai pra área Dá até pra aumentar a vantagem Quero ver De novo Escanteio pra levantar na área Será? Bateu Escanteio curto Vai bem Desarma na defesa E o time se manda para o ataque Coisa linda A marcação pra cortar na área Brozovic Anderson Talisca 25 minutos Segundo tempo Tem muita coisa pra acontecer Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Bateu Foi bem O goleiro não pagou pra ver Anderson Talisca Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Ele mostra que tem o perfume que a bola gosta E esportes em forma 2 a 0 no placar Vem o Alnasser É falta o árbitro da vantagem Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Colba limpo pra acabar com a festa E a arbitragem confirma Mais 2 minutos pra serem jogados O time mostrou eficiência pra construir essa vantagem de 2 mil Acho que o treinador Acho que o treinador ficou bem satisfeito com o que ele viu Caio, Caio Que grande atuação do CR7 No futebol o que conta é bola na rede Podia ter rendido mais? Poderia Mas fez o gol e contribuiu pra vitória da equipe Especialidade Os outros Associação do Câmbio O truco Que grande atuação é o truco Apoio Apoio Apoio